Hora de conversar com Mônica Bergamo. Hoje vai ter de tudo em Brasília. CPI da pandemia, a análise, finalmente, da PEC do voto impresso, desfile de blindados. Ô Mônica, o que a gente consegue tirar aí desse... Tanqueciata. Tanqueciata, desse balaio de gatos, como informação para o nosso ouvinte. Bom dia para você. Bom dia, Megali, bom dia a todos. Pois é, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que... tem que prestar atenção em absolutamente tudo. Teve aprovação do Distritão ontem, talvez voltas de coligações nas eleições. Mas vamos começar pela CPI, Megali. A CPI da Covid acredita que pode estabelecer hoje o vínculo, né? O vínculo entre o esquema de lobby para a compra de vacinas no Ministério da Saúde e a disseminação de fake news. Esse crime, né, Megali, que pode ser até mais nefasto, dependendo das suas consequências, do que um crime de corrupção, porque é um crime que igualmente, como de corrupção, né, atinge, né, não atinge só, que não é o que acontece ali naquele momento, mas é a consequência das pessoas colocarem em dúvida as vacinas, colocarem em dúvida remédio, colocarem em dúvida medidas que podem salvar a vida delas. Então, dois crimes que se equivalem, né, que podem ter, que são uma ameaça à vida. E um dos elos entre esses dois universos, acreditam, senadores da CPI, pode ser o coronel Elcio Bruno de Almeida, que vai prestar depoimento hoje. E por que isso? O coronel, ele já foi apontado por executivos da DAVAT como um dos militares que facilitou o acesso dessa empresa à cúpula do Ministério da Saúde, quando ele era comandado pelo general Eduardo Pazueiro. Então, o coronel Bruno de Almeida facilitava os encontros e os contatos da DAVAT com o Ministério da Saúde, a DAVAT que oferecia 400 milhões de doses da vacina AstraZeneca sem ter vacina para vender, né? A AstraZeneca dizendo que nunca, jamais comercializou sem ser com governos, né, vendeu ou negociou qualquer coisa sem ser com governos, mas estava lá, né, a DAVAT vendendo essa fumaça, esses 400 milhões de vacinas, em encontros facilitados por este coronel que vai depor hoje e ainda por cima dizendo que pediram propina, né, para eles. Então, o coronel, ao mesmo tempo, era presidente do Instituto Força Brasil. O que é o Instituto Força Brasil? Força Brasil está sendo investigado por suspeita de financiar páginas, perfis, sites de disseminação de fake news. O vice-presidente desse Instituto, Otávio Facuri, é investigado, né, inclusive já admitiu a Polícia Federal, já depois, já admitiu a Polícia Federal que apoiou um dos sites e com valores financeiros. Então, há um dossiê, um dossiê que eu, inclusive, recebi ontem, um dossiê que está circulando entre senadores, um dossiê feito pela equipe do senador Renan Calheiros, que impressiona, Megali, pela quantidade, pela lista de fake news divulgadas, fake news, ataques ao Supremo, ataques a governadores, ataques a tudo quanto é coisa que poderia servir para o que se inserir nesse contexto de combate à pandemia e muita disseminação também de fake news. Então, esse vai ser o dossiê usado hoje no interrogatório desse coronel, esse coronel que pode estabelecer o link entre os dois mundos, né, mas principalmente, como tem perseguido a CPI, como militares, um coronel, um outro policial militar, o outro, como é que tinha o tanto trânsito, né, quem era o padrinho dessas pessoas, quem abria as portas, de fato, para essas pessoas, né, a gente teve um episódio até de um empresário que disse que telefonou num dia, mandou e-mail no dia seguinte, foi atendido no Ministério da Saúde, algo que não acontece nem, que não aconteceu com a Pfizer, que tinha que mandar centenas e centenas de documentos, que teve interferência de outros ministros para ser atendida, e como é que essas pessoas tinham tanto acesso, tanta facilidade, e ao mesmo tempo tinham um braço na divulgação, supostamente aí de fake news, investigações que vão mostrar se tinham ou não, mas que há suspeitos de que tinham também esse braço, que é político, ao final de tudo, né, no final das contas, que é o braço que divulga essas mentiras, né, sobre a CPI, sobre, desculpa, inclusive sobre a CPI, mas sobre a epidemia do novo coronavírus. Então, esse depoimento do coronel é um depoimento considerado importante, que vai começar agora, 9h30, 10h da manhã, Megali. É uma bagunça, né, que coisa impressionante, né, a maneira amadora com que a gente lidou com o maior desafio, não só da nossa geração, mas das últimas gerações, dos últimos 100 anos, que coisa horrorosa. Ô, Mônica, e a tanque ciata, tanque ciata, moto ciata? Pra quem gosta dessas ciatas, aí eu recomendo um Cialis. É, que coisa maluca essa demonstração de macheza, de virilidade, de força, que só demonstra fraqueza, né, Mônica, porque político que tem força, tem força no Congresso, tem força política, não a força da pólvora e do urutu. Mas conta pra gente, o que você apurou a respeito desse bizarro episódio? Existe, né, Megali, existe aí o deputado e presidente da Câmara, Arthur Lira, decidiu levar o voto impresso pro plenário hoje, vamos ver se ele mantém essa votação, ele abriu uma brecha, ah, se os deputados e o povo quiser, como é que ele vai medir o que o povo quer, né, não tem plebiscito, não vai fazer uma consulta por internet com cadastros confiáveis, então essa coisa de medir o que a população quer já é difícil. Mas, é, marcou pra hoje, tá marcada, o que que acontece, né, existiu esse diálogo que a gente já falou aqui, quer dizer, entre o Arthur Lira e ministro do Tribunal Superior Eleitoral, o Supremo, o presidente, pra se tentar terminar com esse assunto. Vamos levar pro plenário, se o plenário aprovar, aprovou, se o plenário derrotar, o presidente para de falar que não vai ter eleição, que não confia nas urnas, que tá tudo roubado e etc, etc, porque você teve um plenário soberano do Congresso Nacional decidindo. E o presidente Arthur Lira, ele procurou também parlamentares de oposição ou parlamentares que não são de oposição, mas que se opõem a essa ideia de aprovar o voto impresso agora, colocando lenha nessa fogueira desse discurso que é considerado golpista. Então, qual que é a grande dúvida, né, Megari? O que esses parlamentares, o que me contaram é que o Arthur Lira diz o seguinte, confie em mim, me dá um voto de confiança. Eu falei com o presidente e o presidente vai recuar caso haja derrota, não vai seguir nesse discurso. Aí perguntaram, e se ele simplesmente seguir nesse discurso, né, porque o presidente já demonstrou que dobra a aposta, triplica a aposta, então qual que seria a consequência, o que que dá pra fazer? Então, o presidente Arthur Lira da Câmara falou, ele vai queimando pontes, né, se ele fizer isso. E o que que pode frear um pouco o presidente da República? O presidente ainda precisa do Congresso Nacional pra tentar organizar a sua administração depois dessa epidemia avassaladora, tentar reorganizar programas, tentar reorganizar projetos, tentar fazer políticas que recuperem um pouco a sua popularidade, porque ele vai enfrentar uma eleição em 2022. Então, ele não gostaria de ter o Congresso frontalmente contra ele, boicotando essas políticas. Então, essa é a arma que se pode ter no bastidor pra que o presidente cumpra esse acordo e se hoje o voto impresso for derrotado, ele pare de colocar suspeitas sobre eleições sobre as quais nunca pesaram qualquer suspeita, Megali.